Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Tamarine. O Tamarine é um medicamento que tem na sua composição diferentes plantas medicinais com efeito laxativo, o que provoca uma ativação fisiológica das secreções das mucosas do trato digestivo. Está indicado para o tratamento do intestino preso crônico ou secundário e na preparação para exames radiológicos e endoscópicos. Além disso, também pode ser usado na prisão de ventre provocada por viagens prolongadas, período menstrual, gestação, dietas pós-operatórias e acidentes vasculares cerebrais. Como o Tamarine é um medicamento laxante e estimulante do intestino, alguns sintomas são muito comuns, como o aparecimento de cólicas e gases intestinais. Além disso, também pode ocorrer diarreia, dor no estômago, refluxo, vômitos e irritação. Caso surjam sintomas raros como sanguinas fezes, cólicas severas, fraqueza e hemorragia retal, deve-se procurar urgentemente um médico. Esse medicamento é contraindicado em casos de inflamação aguda do intestino, doença de Crohn e em síndromes dolorosas abdominais de causa desconhecida. Além disso, também não deve ser usado em pessoas com alergia a qualquer um dos componentes da fórmula, ou em crianças caso não haja indicação do médico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL